Olha aí, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Ostentação de verdade é a minha liberdade Vendo a família bem, Deus abençoe, amém Fé no pai eu sigo e trilho, subo sem pisar em ninguém Se eu tô mandando essa letra, eu creio, tenho porém Nós é bom, mas é o seguinte, nós não paga de otário Responsa mesmo são poucos Se eu tô com a boa, tem vários Direto e reto, eu me esquivo dos carro e dos atritos A fé divina me guia, me livrando do perigo A minha cara é essa, quem me conhece tá aí Mesmo o mano das antigas, é o jogador MC Queremos evoluir e ver os parça legal Tô desejando o bem pra quem me deseja o mal Dá tempo a contar nos dedos, no lado esquerdo do peito Já vi quebra que anda junto, sempre gorando parceiro Sempre tá insatisfeito e diz, tamo juntão Primeiro lugar é Deus Família no coração Primeiro lugar é Deus Família no coração Didi Mais um passo de cada vez aos poucos Nós vamos fluindo Sistema na ajuda Mas a vida não leva sorrindo Oi memo Passando os pé com meu truto Erga a cabeça Muita fé em Deus Com toda a certeza maior fortaleza Um passo de cada vez aos poucos Nós vamos fluindo Sistema na ajuda Mas a vida não leva sorrindo Oi memo Passando os pé com meu truto Erga a cabeça Muita fé em Deus Com toda a certeza maior fortaleza Muita fé em Deus Com toda a certeza maior fortaleza DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E só nos dourando Uma prueba Música 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 millibrando do perigo Quem me conhece ai Mesmo mano das antigas É o jogador MC Queremos evoluir E ver o parça legal, tô desejando